Hoje a gente vai conferir os melhores gabinetes custo-benefício pra você comprar agora em 2024 Nessa lista aqui, cara, tem todo tipo de gabinete Gabinete normal, gabinete aquário, gabinete minimalista também Um detalhe, eu vou deixar pro final pra falar do gabinete mais custo-benefício pra você comprar agora Que realmente mais vale a pena E também vou te dar uma recomendação lá de fãs custo-benefício pra você colocar no PC E deixar ele filé com bom airflow também Então vambora O primeiro gabinete aqui é o Monster Crusader Esse é o gabinete que tem aquele design mais gamer, assim, podemos dizer Mas ele é o mais baratinho aqui da lista pra você que quer economizar e pegar um negócio bom Não sei se você vai gostar da aparência dele, mas eu gostei É uma aparência mais gamer, né, muita gente não gosta dessa aparência Mas é um gabinete, pô, legal ali, com um bom preço e eu achei bonitinho E lembrando que eu vou falar ali todas as especificações que você precisa saber sobre o gabinete Pra você poder escolher ele, né, se vai caber a sua placa-mãe e tudo mais Pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre tudo Vamos lá O tipo de placa-mãe que ele suporta ali é todas praticamente, né, ATX, micro ATX e mini ATX Que são as três principais tamanhos de placas-mães ali, né, que a gente pode se dizer Essa foto aí ele exemplifica bem, né, tem a placa-mãe e ATX, se eu não me engano Que é essa placa-mãe maior zona aí, mas bem difícil você ter ela, tá E aí se você tiver não vai caber nele, porque só cabe dar ATX pra baixo ATX é a mais comum, mini ATX também e tudo mais A lateral dele vai ser em vidro temperado, né, então vai ser aquele vidro que não é tão fácil de riscar Quanto o acrílico O acrílico é tipo, parece um plástico, né, e aí é difícil de quebrar, porém pode riscar Agora o vidro temperado, ele não risca dando certa facilidade Porém, cara, você tem que tomar cuidado aí de não bater a quina dele Porque pode estourar aí, aí vai dar ruim Se fodeu Então ele vai suportar o watercooler na frontal de até 240mm E na parte traseira ele vai aguentar ali um watercooler de até 120mm Ele suporta ali até seis fãs no total, sendo três na parte frontal, duas superior e uma na parte traseira Ele já vem com uma fã inclusa ali na parte traseira E eu encontrei ele só na versão preta, tá O preço dele é de mais ou menos R$130, preço bem bacana pra um gabinete que já vem com uma fã ali Ele suporta o watercooler e tudo mais Segundo gabinete aqui da lista é o Igo Dark Flash DK100 Esse aqui é o gabinete mais minimalista pra quem curte ali, esse design mais, né, clean Ele suporta placas-mães ATX, micro ATX e mini ATX também Vai ter vidro temperado na lateral O watercooler ele vai suportar apenas a parte traseira ali de até 120mm E ele vai suportar apenas três fãs no total, tá Por causa que a parte da frente dele é toda minimalista ali, não tem entrada de ar Aí não vai dar pra colocar fã ali, cara Isso infelizmente vai afetar um pouco o airflow Porém, pra você que gosta, né, infelizmente vai dar uma afetada aí Aí ele vai suportar duas fãs na parte superior e uma fã na parte traseira Ele não vem com nenhuma fã inclusa nele já Você vai ter que comprar aí, fica até o final que você vai ver a recomendação Então, poxa, fica aí E eu só encontrei ele na versão preta, tá Mas se eu encontrar outras versões branco, por exemplo Vou deixar todos os links na descrição, tudo separado Você dá uma olhada aí e vê lá quanto que tá O preço também pode variar, então Tô falando o preço que tá aqui na hora que eu tô gravando o vídeo Pode ser que ele varie, tá bom O preço dele tá mais ou menos R$140 na hora que eu tô gravando isso aqui E como você tá vendo que o conteúdo aqui é de qualidade Comenta a garrafa de água aqui pra mim, cara Que faz toda a diferença aqui pra esse canal Só comenta rapidão, deixa o gostei e se inscreva Muito obrigado aí, agradeço demais Terceiro gabinete que dá lista é o TGT Skylancer Esse gabinete aqui, ele já vai ter um design ali também minimalista, cara Bem bonitinho aí Como você pode ver, ele tem um design ali mais minimalista, bem legal Ele vai suportar placas-mães ATX, micro ATX e mini ATX Vai ter o vidro temperado também na lateral Watercooler, ele vai suportar de até 280mm na parte frontal ali E na parte traseira de 120mm Suporta 6 fãs no total também 3 na parte frontal, 2 superior e 1 na parte traseira, né O padrão E ele não vai vir com nenhuma fã incluída E eu também só encontrei ele ali na versão preta O preço dele é de mais ou menos R$150 A hora que eu tô gravando isso aqui Quarto gabinete aqui da lista é o Mansertarge Esse gabinete, ele vai suportar também placas-mães ATX, micro ATX e mini ATX Tem vidro temperado na lateral O design dele é mais esse design minimalista Tem essa parte, né, na frente aí que parece uma fibra de carbono Essa textura aí mais legalzinha E vai ter essa fita de LED aí na frente também, cara Que deixa ali mais bonito Achei bem legal esse design desse gabinete Watercooler, ele vai suportar de até 240mm Na parte frontal Na parte traseira, 120mm Também vai suportar 6 fãs no total Sendo 3 na parte frontal, 2 superior e 1 traseira Ele já vem com uma ventoinha de fábrica E esse aqui ele vai ter na versão preta e também na versão branca Que foi a que eu achei, né, nas duas versões E ele tá por mais ou menos R$150 também, tá? Quinto gabinete aqui da lista é o AIGO Dark Flash DK300 Esse aqui, cara, é um gabinete que vai suportar também Todos os tipos de placas-mães ali mais usadas, né ATX, micro ATX e mini ATX Tem vidro temperado também na lateral Watercooler, ele vai suportar de até 240mm na parte frontal Tá rimando tudo Ele vai suportar também as 6 fãs 3 na parte frontal, 2 na parte superior e 1 na parte traseira Todas de 120mm Na parte frontal também ele vai ter a opção de você colocar 2 fãs de 140mm ao invés de 3 de 120mm Quando eu falar que suporta fãs e não falar o tamanho dela em milímetros É porque é 120mm, tá? E aí é o padrão, né, de tudo aí Geralmente o monitor, ele... Monitor não, caramba, eu tô com o monitor na cabeça O gabinete, ele vai suportar a fã de 120mm Que é o padrão Então se eu não falar é porque é 120mm Um detalhe muito interessante desse gabinete aqui É que ele já vem ali com 4 fãs Rainbow de fábrica nele, tá? Então já vai ter um bom Airflow aí de fábrica Como é Rainbow, não é RGB Então ela vai ter só a cor fixa ali Você não vai conseguir mudar a cor nem o efeito Mas já são 4 fãs aí de fábrica E aí o preço dele vai ser de mais ou menos 190 reais É um preço bem generoso pra um gabinete que já vem ali com 4 fãs, né, e tal Bem bacana Sexto gabinete aqui da lista agora é o Monster Goblin Esse é o gabinete que eu já comprei pra montar um PC Eu já vendi esse PC, mas... Cara, é um PC que ficou bem bonito É um gabinete mais compacto, ele é menor Eu gosto de gabinete mais compacto Como dá pra ver o gabinete que eu tenho aqui Ele é no formato menor Que ele aguenta só placas mais micro ATX e mini ATX Não aguenta ATX normal Eu gosto mais desse tipo de gabinete porque ele é mais compacto E também eu uso placa mais micro ATX pra ela já pegar e a placa de vídeo ficar ali embaixo perto da fonte Enfim, eu acho mais legal assim E aí o Monster Goblin aqui, como ele é um gabinete menor Ele vai suportar placas mais apenas micro ATX e mini ATX Então presta atenção Não vai colocar uma placa mais ATX aqui que não vai entrar Animal Vidro temperado na sua lateral também A frente dele é toda furada pra melhorar o airflow ali Então vai entrar bastante ar Como você pode ver ele é mais minimalista, né Design ali todo minimalista mesmo Só com esses furos E o watercooler ele vai suportar até 240mm na parte frontal Ele suporta 5 fãs no total Duas na parte da frente Duas na parte superior E uma na parte traseira Ele vem com uma fã já simples incluída nele na parte traseira E ele tem na versão branca e preta No caso que eu montei foi na versão branca, né Ficou bem bonito aí Eu achei que ficou bem legalzinho E o preço dele é de mais ou menos 200 reais Sétimo gabinete aqui da lista É o Pichal Apus RGB Esse aqui é um gabinete que suporta placas mais ATX, micro ATX e mini ATX Tem o vidro temperado ali na sua lateral A frente dele é toda em mesh Essa frente toda furadinha também Que passa bastante ar É melhor pro airflow A fã consegue jogar mais ar pra dentro do gabinete Fica mais bom Vai resfriar mais, né Provavelmente aí na teoria era pra resfriar melhor, né O watercooler ele vai suportar 240mm na frontal Até 240mm, né E fãs ele vai suportar no total 6, né Sendo 3 na parte frontal Duas na parte superior E uma na parte traseira E ele já acompanha 3 fãs de fábrica, tá Ali na parte da frente Depende da versão que você vai pegar Vai ter a versão que vem com as 3 fãs RGB E a versão que vem com as 3 fãs black E é mais ou menos 200 reais o preço dele Oitavo gabinete aqui dessa lista É o Gandias Atena M6 Esse é um gabinete já maiorzão, cara Bem grandão mesmo É pra quem gosta daqueles gabinetes, mano Gigante mesmo Ele suporta placa-mãe ATX, micro ATX e mini ATX Ele vai ter também o vidro temperado na lateral A frente dele é toda em mesh Pra melhorar o airflow Watercooler ele vai suportar de até 360mm Na parte frontal Então é um watercooler bem grandão Na parte superior ele vai suportar até watercooler de 240mm E na parte traseira 120mm, tá Ele suporta 6 fãs no total Sendo 3 de 140mm na parte da frente 2 também de 140mm na parte superior E também uma de 140mm na parte traseira Esse aqui ele não vem com fãs Porém ele é um gabinete mais parrudão, mais grandão Ele tem uma fita RGB que passa ali por baixo dele Cara, deixa bem legalzinho aí Pra quem gosta de RGB, né Vai dar um FPS a mais também Uhul! Clássico E o preço dele é de mais ou menos 350 reais Nono gabinete aqui da lista É o Aigo Dark Flash DK353 RGB Mano, por que DK353, tá ligado? Por que? Bom, ele suporta placas mães ATX, micro ATX e mini ATX Tem o vidro temperado na lateral também Ventoinha que ele vai suportar Na parte superior ele vai suportar Duas ventoinhas de até 140mm Aí o resto vai ser todas de 120mm mesmo Parte frontal 3 e parte traseira 1 E ele também vai suportar duas inferior ali Tipo, em cima da fonte Ele suporta o watercooler também Na frente de até 360mm E ele já vem com 4 fãs ARGB Então se você tiver controladora Você vai conseguir controlar ali a RGB da fã Os efeitos e tudo mais Porque é uma fã ARGB E o preço dele é de mais ou menos 250 reais Certo? O décimo gabinete aqui da lista É o Cooler Master Master Box Q300L Esse aqui é um gabinete mais todo focado em Airflow Ele é todo furado inteiro ali Tem umas... É tipo uns filtros de poeira de imã, né Que você consegue tirar E aí você tira ele e você vê que é tudo furado Ele é um gabinete mais compacto Então ele vai caber só ali Placas mães Micro ATX e Mini ATX A lateral dele vai ser em acrílico Então só cuidado pra não riscar Não é que é pior Mas é que risca mais fácil Então cuidado aí pra não riscar, né Manuzir aí mais delicadamente Ele é todo no estilo mesh, né Como eu falei Todo furadão pra melhorar o Airflow Ele suporta o watercooler de até 240mm Na parte frontal E de até 120mm na parte traseira Ele suporta 6 fãs no total Sendo ali duas na frente de até 140mm E aí o resto vai ser todas de 120mm mesmo Sendo ali duas superior Uma traseira E uma inferior também Ele já vem com uma fã Uma fã simples ali na traseira E o preço dele é de mais ou menos R$31,00 Décimo primeiro gabinete aqui da lista É o Aigo Dark Flash C285 Esse aqui, cara Tão esperado aí pra você Que ficou aí pra ver um gabinete aquário Começamos a falar de alguns aquários aqui Esse aqui é o primeiro Ainda vai ter mais E até mais custo-benefício Então fica aí Como eu disse É um gabinete aquário Aquele gabinete grandão Que você vê tudo assim, né Tudo de vidro praticamente E tudo mais A fonte fica atrás Bem legal Cabe um monte de fã pra você colocar E ficar, mano Cheio de RGB, tá ligado? Ele vai suportar placas-mães ATX, micro ATX e mini ATX Ele é um gabinete bem grandão Já adiantando Ele tem vidro temperado na lateral ali Todo o vidro dele Ventoinha que ele suporta, cara É bastante Ele vai suportar ali duas na lateral Na superior Ele vai suportar três de 120mm Ou duas de 140mm Na parte inferior Três de 120mm E na parte traseira Uma de 120mm Watercooler suporta bastante também Sendo ali na parte lateral De até 240mm Na parte superior De até 360mm E na parte traseira De até 120mm Ele não vem com fã Porém tem um anúncio Que vem ali com algumas fãs E aí eu vou deixar na descrição Porém é um pouco mais caro Ele é tipo uns 50 reais mais caro Ou coisa assim Uns 80 mais ou menos Mas dá uma conferida lá O preço dele no anúncio sem fãs Normal é de mais ou menos 400 reais E aí o preço do anúncio com as fãs Vai ser mais ou menos uns 480 reais Vale mais a pena pegar com fãs Porque você não paga tanto E leva algumas fãs aí Gabinete agora de número 12 É o Pichal HX700M Também um gabinete aquário E ele é um gabinete mais assim Compacto também Tipo esse aqui Mas é um gabinete aquário E aí por causa dele ser mais compacto Ele vai suportar apenas Placas mães micro TX e mini TX Tem vidro temperado ali Em todo lugar de vidro Vento unha que ele vai suportar Também é bastante Três de 120mm na lateral Ou duas de 140mm Superior Três de 120mm Ou duas de 140mm também Inferior Ele vai suportar Três de 120mm E na parte traseira Uma só de 120mm Watercooler que ele vai suportar aqui Na frente De até 280mm Na parte superior De até 360mm E na parte traseira De até 120mm Ele tem na cor preta e branca Gabinete bem legal Cara Eu queria comprar ele Pra trocar a config aqui Do meu PC E colocar nele Que eu achei o gabinete bem bonito Aquáriozão Pá e é compacto né Ele não é grandão assim Que eu gosto de gabinete menor assim Eu acho que eu vou comprar ele Pra montar minha config ali Ele não vem com nenhuma fã Infelizmente Porém o preço cara É bem atrativo tá Por ser um gabinete bem bacana É mais ou menos uns 400 reais É o preço dele Gabinete de número 13 HX 550M É o gabinete dessa posição Esse gabinete também É mais compacto ali Suporta apenas placas-mães Micro ATX e Mini ATX Vai ter o vidro temperado também Ele suporta 6 fãs no total Sendo 3 na parte frontal Todas de 120mm Duas na parte superior E uma na parte traseira Watercooler suportado É de até 240mm Na parte frontal Ele já vem com 3 fãs ali Na frente tá Sem RGB sem nada E o preço dele De mais ou menos 300 reais E agora chegou o momento Mais esperado aqui Meu Deus Qual que será Que é o gabinete mais Custo-benefício aí Pelo menos na minha opinião E quais serão essas fãs aí Custo-benefício Pra colocar no gabinete também Primeiro aqui Vamos falar do gabinete Esse gabinete Que eu guardei pro final É o Aigo Dark Flash A290 Esse aqui cara É um gabinete Que eu achei bem bonito Ali o design dele né Esse design eu achei bem legal Também trouxe mais por boniteza Porque o gabinete Não é só as configurações né Você vai achar muitos gabinetes Que suportam a sua config aí Mas você vai achar muito gabinete né Que é feio e bonito Então você vai escolher mais O que é bonito E suporta a sua config Por isso que eu trouxe bastante gabinete aqui Pra você poder escolher O que você mais achar bonito E suportar a sua config Bom Esse aqui Ele vai suportar ali Placas-mães ATX Micro ATX e MNTX Bati aqui no mic né Ele tem vidro temperado ali na lateral Infelizmente ele não vai suportar Watercooler Porém não é uma coisa tipo Necessária né Hoje em dia Porque tem muito watercooler aí Muito bom Ele vai suportar ali Duas fãs na parte da frente De até 120mm Superior duas também E uma traseira tá Todas de 120mm E ele já vem ali Com três fãs ARGB inclusas Então são fãs que você Se você colocar uma controladora Você vai conseguir controlar E sincronizar os RGB e tudo mais Aí pra deixar bem legal E dar mais FPS né E o preço dele é de mais ou menos R$190 Precinho bem generoso Por vir aí com três fãs aí ARGB E também ter esse design Que eu achei bem bonito As fãs agora Quais serão essas fãs aí Boas aí né E tals Essas fãs que eu deixei aqui Pra falar Pra recomendar São as fãs AR12 Pro da AIBO Que você encontra lá no AliExpress né Agora tem o remessa conforme Então você paga os tributos Na hora de terminar a compra E aí você não tem mais aquela dúvida Se você ia ser taxado ou não né Agora você sempre é taxado Que merda Ladrão É o Brasilzão véio de guerra né Aí beleza Você paga ali na hora da compra E chega na sua casa aí Pelo menos essa é a teoria né Vem direto pra sua casa Essa fã é boa porque Ela é de 120mm E tem um airflow muito bom O CFM que fala né CFM quanto maior Melhor esse número Porque ele defende ali O tanto de ar que passa pela fã E o CFM dessa fã é de 74 Então é uma fã que venta bastante Normal ele mais ou menos Uns 40, 50 né Uma fã normal Essa aqui é bem maior ali Consideravelmente melhor Vai ventar mais E ela tem um RGB bem bonito Você consegue controlar Com o controlador e tudo mais E vai ter esse efeito infinito Ali no meio Cara uma fã bem bonita E as fãs que eu uso aqui Nesse gabinete aqui Que você viu o vídeo inteiro Muito bem Qualquer correção pode comentar aí cara Vai ser muito bem vindo Comenta a garrafa de água aí pra mim Faz toda a diferença Você sabe disso Deixa o gostei Se inscreva E agora pra você ficar filé mesmo Você vai ver esse vídeo aqui Que é onde eu falo dos melhores Teclados mecânicos Pra você comprar com até 200 conto Então clica aqui E vai ver essa lista aqui Que tá muito boa tá Tem teclado ali muito bom Por até 200 reais Então é de certa forma barato E você vai ver que tem Teclado muito bom aqui Então clica aqui